Famílias de baixa renda terão até o dia 30 de abril para se cadastrarem no programa. O prazo anterior era 31 de março. Identificamos que realmente a demanda pelo cartão estava abaixo do esperado. E aí nós começamos uma série de estudos para identificar o porquê que estava abaixo do esperado. E nós identificamos que está abaixo do esperado porque a população carente está tendo dificuldade de fazer o cadastro. Não tem dinheiro nem para a internet. Nós temos casos que o cadastro é muito simples, mas a pessoa troca. Em vez de colocar o nome, ela coloca o CPF no lugar do nome, o nome no lugar do CPF. Isso tudo acaba rejeitando o cadastro. O cadastro deve ser feito na rede Atende Fácil, que a partir do dia 5 de abril vai contar com pontos de apoio em 15 escolas municipais de diferentes regiões da capital. 24 mil famílias devem ser beneficiadas e cerca de 4.500 já estão recebendo o benefício de 300 reais por mês. Esse atendimento, ele será via agendamento, para que não haja aglomeração. Esse agendamento já estamos em 11 mil senhas. A pessoa pode acessar o site da Prefeitura Municipal e na aba Atende Fácil, ela abre então a sua senha para poder ser atendida na escola que ela acha mais devidamente ser mais fácil para ela. O benefício oferecido pela Prefeitura de Goiânia pode ser usado para a compra de alimentos. Além de ajudar as famílias, o valor também movimenta o comércio. Para se cadastrar, é preciso ter mais de 18 anos. A família não pode ter fonte de renda formal e deve morar em imóvel próprio ou alugado, com valor venal de até 100 mil reais. Nós estamos trabalhando constantemente para que todas as famílias que possam receber esse benefício tenham condições mais fáceis possível de estar sendo beneficiadas. Por isso que estamos levando o Atende Fácil até esses setores onde vemos aí, através do nosso sistema, onde existem maiores residências com valor de até 100 mil reais, o valor venal. Obrigado. Obrigado.